The Light Bringer é um jogo de ação e aventura lançado em 7 de outubro de 2021, nele o jogador assume o papel de um guerreiro guiado pelo espírito de sua irmã. Seu objetivo é ir aonde ela não pode a fim de adentrar um mundo mágico sitiado por uma corrupção maligna, e assim lutar pra livrar o lugar desses males. Falando um pouco sobre sua jogabilidade, você deverá explorar os cenários resolvendo quebra-cabeças de plataforma enquanto coleta partículas de luz, pois assim conseguirá libertar a região e superar o nível avançando na história. The Light Bringer está disponível para o console Nintendo Switch e PC. Oh, Light Bringer, please save me! O Light Bringer The Light Bringer E aí É Obrigado.